Gente, bom dia! Eu fui desafiado pelo meu amigo Marcelo a fazer um vídeo aqui de solidariedade, de compaixão, de solidariedade a um canal de uma senhora muito simpática, que está passando por umas dificuldades e que acho que a gente nessa pandemia, em tudo que está acontecendo, a gente acaba vendo que realmente o ser humano precisa um ajudar o outro, um fazer o bem para o outro, para que a gente receba também coisas boas em troca do universo. Então, eu quero aqui pedir para vocês irem no canal dela, se inscrever. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome do canal, vou deixar a caixa postal, tudo direitinho para que vocês vão lá, se inscrevam, entrem em contato com ela, tá bom? E vejam do que ela está precisando, tá bom? Alguma coisa que vocês puderem ajudar essa pessoa, tá? Eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo, mas eu acredito que se cada um puder fazer alguma coisinha pelo próximo, a gente consegue um mundo melhor, né? Tá bom? Então, o nome do canal, gente, é Receitas da Pedrina, tá? É uma senhora muito simpática, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações, tá bom? Para vocês entrarem em contato com ela, para vocês analisarem direitinho, verem o canal, tá bom?